Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês duas comprinhas que eu comprei no Aliexpress depois de muitos anos que eu parei de comprar lá inclusive tem vídeos aí das minhas primeiras compras no Aliexpress eu acho que eu tenho até uma playlist aí mas enfim, ó, o que chegou pra mim hoje foi essa camiseta aqui, ó que eu paguei 10 e pouquinho nela nem abri ainda, ó que eu queria mostrar pra vocês assim, ó, bonitinho no plástico agora eu vou mostrar pra vocês este mouse aqui maravilhoso, olha que lindo, gente eu paguei apenas R$1,10 tá, vou deixar até aí do ladinho o preço real dele, que é R$44 e o preço que saiu, que tá logo embaixo, que foi R$1,10 eu tirei ele na roleta, tá lá tem uma roleta da sorte que você tem 10 chances de rodar ela a cada uma chance você gasta 10 moedas mas tem lá os valores que você pega de volta tipo 77 moedas 10 moedas, entendeu e tem um produto cada vez tem um produto lá eu acho que ficou uma semana mais ou menos esse produto hoje tá lá um celular, tá essa semana tá um celular e você pode ganhar ganhar assim, entre aspas, né se cair lá no produto você pode comprar ele por R$1,10 e no caso eu caiu o produto do mouse aqui pra mim e vocês não reparem o barulho de fundo é porque meu filho tá jogando frifar e ele faz muito barulho mas enfim, era só pra mostrar pra vocês, ó que eu dei sorte comprei e veio certinho chegou os dois produtos juntos, gente e é isso eu espero que vocês tenham gostado ó, tá até aberto lá, ó no Aliexpress é... e é isso eu acho que eu vou voltar a fazer mais comprinhas por lá ah, outra coisa legal que agora o Aliexpress tem lojas brasileiras, tá se pesquisar bem direitinho dá pra você pegar uns preços bons com frete grátis e aí